Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlog no canal. Hoje é terça-feira, dia 13, e eu preciso organizar aqui as compras do mês que a gente fez ontem, mas ontem não deu tempo, que a gente já fez à noite e ainda recebemos visita. A única coisa que eu fiz ontem foi dividir as carnes e congelar, então vou guardar as compras hoje. Vou também lavar roupa porque já tá enchendo ali, sabe? Eu não quero deixar acumular. E eu acho que a tarde, se tudo der certo, o meu irmão e a minha mãe vão vir aqui pra casa e eu tô pensando em fazer um bolo de milho pra esperar eles. Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo! E deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço aqui em casa, olha. Eu gosto de separar assim em pacotinhos, né? Que é bife, carne de cozinhar, carne moída, ali tem um frango e a carne de porco aqui. E sempre eu gosto de colocar essa tagzinha pra mim saber a quantidade que eu separei e o que é, né? Pra não confundir. Ali nesses potes são feijões, feijão, é feijão. Enfim, aí eu acho que assim fica bem mais prático, né? Não tá assim do melhor organizado, mas pra mim tá, porque tá tudo separadinho, né? Aqui por pacotinho. Então assim facilita muito no dia a dia. Inclusive eu tô devendo vocês um vídeo passo a passo como eu faço, né? Na próxima vez eu quero gravar pra vocês, tá? Porque ontem eu tava cortando isso aqui uma da manhã, gente. Aí tava bem complicado gravar de gravar, mas fica assim. Fica bem organizado. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que fica a organização. Achei que ficou ótimo. Então aqui eu coloquei o arroz, né? O feijão, as massas. Aqui tem esses sucos de pacotinho. Gente, considera que as galinhas tão brigando ali no vizinho, viu? Aí ali tem biscoito, né? O bolacha, pão, aí que coloquei o milho. Coloquei também o café e o óleo aqui em cima. Aqui eu deixei os pacotes também que estão abertos, é por isso que não fica tão organizado. Só que pra mim tá ótimo, gente, porque eu consigo visualizar, né? Enfim, fica mais fácil pra mim no dia a dia. Então ali lá atrás é açúcar. Ali eu coloquei outro pacote de feijão pra poder equilibrar e não ficar tão pesado, sabe? Então eu coloquei ali também. Tem mais açúcar, que é sal. Extrato e molho de tomate, creme de leite e essas coisinhas aqui, que é azeitona, leite condensado, enfim. Milho de pipoca, guardanapo. E aqui estão os pacotinhos tão abertos, entendeu? Que tem amendoim, tem cuscuz aberto, farinha de trigo, batata palha. Então vai ficar assim. Aqui é chocolate, que eu tirei do pacote que eu abri, coloquei nesse pacotinho e fechei. E ficou assim, gente. Eu achei que ficou bem organizado, viu? Eu gostei muito. É que ficou até mais organizado do que embaixo, né? Mas eu gostei, aqui, viu? Achei que assim vai facilitar muito pra mim. Então, gente, já guardei todas as compras, né? E ainda tô lavando roupa, não terminei ainda. E eu tive que dar uma pausa pra poder fazer o almoço. Então, tô terminando o almoço, tô terminando as roupas e no final eu vou organizar toda a cozinha. Quando eu for organizar, eu mostro pra vocês, tá bom? E olha só, gente, ainda tá saindo fumaça. Acabei de fazer uma comida bem simples, só um arroz, um feijão, fiz bife acebolado, né? Peguei um pedacinho e macarrão. E aqui tem um refri. Eu ia fazer uma salada, mas como eu tô com muita pressa, então vai só isso aqui mesmo. Outro dia eu faço salada. Já voltei, gente, e já é mais de 5 horas da tarde. Terminei aqui as coisas, né? Que eu tinha que terminar, terminei as roupas e organizei a cozinha aqui. E agora, mudança de planos. Eu ia fazer um bolo de milho, só que agora eu tô fazendo um bolo de cenoura, que meu irmão falou que queria o de cenoura, né? Com cobertura. Então, tô esperando ele chegar. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui quando o bolo estiver pronto. Gente, esse bolo ficou bonito, olha só. Era pra mim ter mostrado sem a cobertura. Mas ele ficou bem fofinho. E esses pedacinhos aqui, ó, é de chocolate, tá? Porque não derreteu por completo. Aí eu torrei também, né? Alguns pãezinhos de forma ali. E esse vai ser o nosso café da tarde. E aqui está meu irmão, gente. Pra quem não conhece, o Gustavo. Dá um oi, Gustavo. Prazer. Gustavo, é. Aí eu fiz um lanchinho aqui pra esperar ele, né? Que, inclusive, no vlog anterior, eu falei pra vocês que a gente tá vindo almoçar lá na minha mãe, né? Porque ele ia chegar de viagem. Então, lá eu acabei esquecendo de filmar ele. Mas agora eu lembrei, né, Guga? É. Tá ansioso pra comer o bolo de cenoura? De mais a conta. Minha mãe tá aqui. Dá o oi, mãe. Tchau. E agora a gente vai se deliciar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vlog de hoje. É, mostrei, assim, algumas coisas do meu dia, mas não consegui mostrar tudo, por conta que hoje foi, assim, bem intenso. Mas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa seu like pra mim. Se inscreva também no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, porque me ajuda muito, muito mesmo. E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.